Alô Alô amor Yeah Nunca sabia se eu estava na caça Porque tem problemas quando a chutei Agora a gente vai no converse Amigo ta liga Ora comendo o uriribó Ora com cenas que a na paz vivem Amigo ta liga Amigo ta liga Ora comendo o uriribó Ora com cenas que a na paz vivem Amigo ta liga Sempre com gente sozinho Amigo ta liga bebeu Ta apontando dentro da sanel Luta pedem para navegar na boceano de mer Jura para amigo nascer o fiel Please don't worry my baby girl Tu não faz o cinto como a boi minha Amigo ta liga para matar saudades Luta frango para gente em pouco de piedade Tudo com o estilo de minha felicidade Para mostrar a parte única falsidade Comigo ta desabafa tudo cenas quando passa Dentro fora de bocadas Às vezes outra floresta e volta para casa Que esse tipo de amor já bucada Que bosa é na escanda para ti pique Amigo ta liga para o uriribó Que tempo ta chomam a dizer ninguén Hoje em dia butam flora para fora Nunca se pico uma amiga que tipo de gangue Que ta luda e paga rotas Amigo ta liga Ora comendo o uriribó Ora com cenas que a na base bem Amigo ta liga Amigo ta liga Ora comendo o urso e a cubó Ora com cenas que a esta nada bem Amigo ta liga Outra dança Our love was beauty But now is like funny You used to call me Always by my funny Coisas que nao passam na verdade Ninguén gata chigade Imagina se nao acaba Amor que nao tenai na metade Gata permite banamba ninguén metila Incibi o kardiski se curti Istanda com mente romance Que nao fosse Certa admiti bujubi o cojing E confingi pa bea nos tabafixi Bu curpo bae Bu alma fica baby Tudo ora buta liga Segui nha life Tudo ora buta pensa com mano que acaba Buta topa nha cara Ou ta lembra que tempo que passa Buta miste só volta Bu checa é rotina Bu flipa bumborga Ou ta pega bu topo soli Gida angida Em cada gosta Cabador naquilo é tudo e brincadeira Finga pita Pega pita Em cada nova Incibi o kardiski Rememame Oh yeah oh yeah Deja buquen Espeja Indijo dentro de mim Oh yeah oh yeah Gossi que bebes a batera Curi nha traste tipo baguera Gossi que um gajo na roca Indi ouro A cana na choma se pantera Mai Sem percoi precisanhe7 baby Go se beije Amigo te liga Poucos minutos Ibo conversa Alrás seguir notas Aspegas Cuida muta fica qe se ouvis Desceebo q oqalого Asume Quo buita piora q이 vo espiga Se joyola pa SQL Cabudia come . Amigo te liga Ora comento ty U neo Por isso para a mana não metade e existe amor O assunto e a ponta fica com os pinhos da entrega unha flor Por isso para a mana não metade e existe amor Amigo tá ligado, ora comendo puriribó Ora com cenas que é na paz de bem Amigo tá ligado, amigo tá ligado Ora comendo juíza com o bó Ora com cenas que está na área bem Amigo tá ligado Ya namba na bufoni, itli emergência Iba amigo tá ligado, ora com cumprisisa Angadipia jeno kagwenta No kaba pa mata saudades, tiki sena skudentro, di nozizisti Amigo tá ligado Amigo tá ligado Amigo tá ligado, 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 am